Teu sangue, leva-me além A todas as altitudes Te ouço a sua voz Fala de tua justiça Teu sangue, Jesus, esse é o teu sangue Para a luz, mostra a tua graça A do amor do Pai Que prepara para nós O caminho para mim Te posso é a chegada Somente o meu sonho Que nos lava os pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Que nos faz Tanto soma nele Aceito os todos Amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Você pode declarar Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Eu sou livre 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 Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Posso crer no amanhã Vamos aleat сыng Comenta esse Eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos e está nas mãos.